Salve Maria, salve José. Eu quero trazer hoje sete novidades do canal para vocês. Sete novidades. Vamos lá, vamos ver uma por uma, né? O que são as novidades que o canal vai oferecer para você nos próximos dias, né? Primeira novidade. A primeira novidade, estou preparando um e-book totalmente gratuito sobre um rosário. E está ficando muito, muito legal, está ficando muito bom. Então, realmente, assim, um incentivo, mostrando a necessidade, a obrigação de rezar o rosário. O nome ainda não defini, mas para mostrar como que o rosário é uma grande arma, é um grande remédio. Está sendo um e-book, está sendo muito gostoso produzir. E acredito que vai ajudar bastante na divulgação dessa devoção tão necessária para os nossos dias, né? São Boaventura dizia que depois da Santa Missa, o melhor meio que nós temos é o rosário. A missa, né? E devemos ir ao máximo, com o máximo de nossas forças, na maior quantidade possível de missas que conseguirmos, né? Mas nós sabemos que hoje temos algumas limitações, algumas restrições, né? Cada cidade, cada paróquia, né? Está tendo as suas limitações. Às vezes, algumas pessoas não estão podendo participar, né? Estão infectadas, né? Ou grupo de risco. Então, a missa, que é a melhor prática que podemos ter, né? Para com Deus, e continua e sempre será, para muitos, infelizmente, não está sendo possível. Mas o rosário é aquela devoção que todos podem, independente da idade, independente da situação, independente do lugar que está, todos podem praticar o rosário. E esse livrinho, né? Que vai vir, que eu vou disponibilizar para vocês, eu acredito que depois de ler, a sua vida e sua relação com o rosário vai ser transformado. Vai ser transformado. Você vai passar a rezar o terço, né? O rosário todos os dias. Todos os dias. E vai ter um grande amor para o rosário. E eu vou disponibilizar ele. Aqui eu agradeço muito ao Rodolfo. Ao Rodolfo, que criou o site Quem Reza Se Salva. Quem Reza Se Salva. Então, o Rodolfo até criou já o site, né? Ele conseguiu criar uma aba para criar uma biblioteca digital. Então, eu estou conseguindo disponibilizar esses materiais lá. Então, o livro dos três Ave Marias está lá. O livro de Santa Filomena está lá, para quem quiser baixar. E esse livrinho também vai ser disponibilizado. O link está aqui embaixo. É só clicar no site Quem Reza Se Salva. Quem quiser esses devocionários está lá. É só clicar gratuitamente. E esse livrinho do terço do rosário também vai ser disponibilizado em breve. Gratuitamente. Fique de olho. Fique de olho que vai aparecer no site Quem Reza Se Salva. E agradeço aqui ao Rodolfo, né? E sempre quando possível, entra no Quem Reza Se Salva. Tem muitas devoções, orações. Tem coisas muito belas. Muito belas lá. Então, essa primeira novidade. O livrinho. O livrinho que é sobre o rosário. A segunda novidade. A segunda novidade que eu quero trazer para vocês é o Instagram. O Instagram. Eu já tinha o Instagram fazia há um tempo. Mas eu vou confessar que eu não gosto muito do Instagram, não. Não sou muito chegado. Mas minha esposa está me ajudando a reformular o Instagram. Ela entende bem mais, gosta bem mais e está dando uma nova aparência. Então, está com muitas coisas legais lá. Ela entende, ela faz uns efeitinhos assim, põe umas imagens, faz montagem. Põe uns glitter assim, faz umas enquete, faz umas coisas bem legais. E todo o conteúdo. Então, eu estou passando o conteúdo e ela está personalizando para o Instagram. Então, eu até queria que ela participasse, mas ela é muito tímida. Ainda vou conseguir trazer ela aqui para o canal. Ela ajuda só nos bastidores. Ela está cuidando do Instagram. Então, até o nome do Instagram agora é Família Pio Maria. Então, entra lá, siga no Instagram. Então, as postagens Santa Filomena, ela fez todas para lá. Sobre as almas purgatórias, ela fez. Sobre o Padre Pio. Então, tudo que tem no canal, ela está fazendo as postagens no Instagram. Então, siga lá. Família Pio Maria. Família Pio Maria. Agora, o Instagram está sendo sempre postagem. Eu tinha, mas postava uma vez a cada 10, 15 dias. Às vezes, uma vez por mês. Agora, ela está postando diariamente conteúdo. Então, sigam lá. Sigam lá no Instagram. Família Pio Maria. O link está aqui para quem quiser entrar, seguir. Vai ter bastante coisa legal. Bastante coisa bonita. Outra dica que eu queria dar é a respeito do Telegram. Também o Telegram, para quem puder. Me siga no Telegram. Ricardo Pio Maria. Siga no Telegram. Por quê? Porque lá eu consigo postar. Eu tinha os grupos do WhatsApp, mas grupos do WhatsApp ficam muito limitados. Então, tem 200 e poucas pessoas. Mas, logo, os grupos ficavam cheios. E aí, era difícil ficar mandando para vários grupos, mensagens. E, às vezes, não dá para mandar vídeo longo, não dá para mandar alguns arquivos. No Telegram, no Telegram dá para mandar tudo. Então, se você entrar no Telegram, está lá. Já está postado as quaresmas, de São Miguel, de São Padre Pio, os arquivos em PDF. Tudo dá para mandar para mandar no Telegram, tudo dá para mandar no Telegram. Então, sigam lá no Telegram também. Ricardo Pio Maria, que eu estou conseguindo fazer postagens frequentes por lá. Outra dica, a quarta novidade que vem por aí são algumas traduções. Algumas traduções, coisa muito boa, muito importante, algumas traduções. Eu tinha feito um pedido para quem poderia fazer algumas traduções em espanhol, dos livros maravilhosos do Padre Penha. E o Padre Penha tem livros muito, muito bons. Livros que eu acredito que serão transformadores. Eu quero deixar aqui meu agradecimento público a algumas pessoas que se ofereceram de boa vontade e têm feito essas traduções. Então, o Vinícius Lira, ele tem feito a tradução de um livro das Almas Purgatório. O Gustavo, o Gustavo, aqui na minha cidade, já começou um sobre... Ele tinha feito um sobre Nossa Senhora do Carmo. E ele vai começar agora um sobre o mundo angélico. O mundo angélico, como que funciona essa questão dos anjos, das hierarquias. O que faz? Qual a diferença de uma potestade, de um principado, de uma virtude, de dominações, serafins, querubins? Então, mostrando como que funcionam os anjos, de diferentes anjos dos países. Nossa, é um livro maravilhoso, maravilhoso. E também o Geraldo, que tem feito, também tem uma tradução de um outro livro sobre a questão também da Eucaristia. Então, agradeço muito a eles que estão se prontificando de boa vontade, querendo ajudar, sabendo esses escritos como são maravilhosos. E vamos disponibilizar para vocês em breve. Então, assim que ficarem prontos, a gente vai disponibilizando gratuitamente esses materiais para que vocês possam receber, a gente cresça na fé através desses escritos. Eu gosto muito de fazer esse apostolado da leitura, porque a leitura ajuda muito, muito, muito. E, às vezes, até quem, às vezes, se alguém não gosta de ler, às vezes pode não gostar de ler alguma coisa da escola, gostar de ler alguma coisa que já teve contato e não bateu. Mas, em relação a essas questões de vida de santos, Eucaristia, Nossa Senhora, anjos, é diferente. É diferente a leitura. Então, agradeço a eles. E até se alguém que estiver vendo o vídeo, tiver conhecimento de espanhol e quiser também ajudar nessa questão, nós temos algumas outras obras para traduzir em espanhol. Então, deixe no comentário, deixe no comentário, que com certeza vai ajudar bastante, vai ajudar bastante na tradução dessas riquezas. Vamos lá para a quinta, para a nossa quinta novidade do canal, é sobre indulgências. É sobre indulgências. As indulgências são extremamente importantes. Em breve teremos alguns vídeos no canal para falar o que é indulgência, por que elas são extremamente necessárias, como as indulgências, elas encurtam o purgatório, elas vão ajudar a encurtar o nosso purgatório, podem ajudar a salvar as almas do purgatório, sufragar as almas do purgatório. Então, são extremamente necessárias. E esse livro aqui, está vendo? A Âncora de Salvação, tem mais de 600 páginas, só com oração, com muitas, muitas orações indulgenciadas, orações antigas e muitas práticas de piedade, são práticas maravilhosas. Tem muita, muita coisa boa aqui. Você pega aqui e fala, ó, você abre a página e tem indulgência, você abre a página e tem indulgência. Então, eu estou separando as orações principais de indulgências, que quase ninguém fala mais, ninguém conhece, para que possa fazer em um arquivo e disponibilizar para vocês. As indulgências, assim, são obrigatórias. A gente tem que ganhar muitas indulgências. Com as indulgências, a gente pode ajudar as almas do purgatório. Com as indulgências, a gente vai abreviando o nosso tempo, né? Se a gente tiver a graça de ir para o purgatório. A gente vai diminuindo as nossas penas temporais, né? Então, eu já estou terminando a leitura desse livro e eu vou disponibilizar tudo certinho, tudo certinho, assim. As principais orações indulgenciadas, práticas indulgenciadas, para a gente ter no dia a dia. E, assim como eu já publiquei as 10 orações que todo católico deve ter no dia a dia, também quero publicar aquelas orações indulgenciadas que todo católico deve fazer, que com certeza vão ajudar em muito. A outra novidade é que vou... Essa parte vai ser minha esposa que vai me ajudar também a fazer a transcrição. Esse aqui é um livro também muito bom, chamado Anjo Consolador. Também é um desses livros antigos, muito, muito bons, né? Então, aqui agradeço até a biblioteca da Alexandria Católica, né? Sempre tem obras muito boas lá. Sempre tem obras muito boas. E aqui nesse livro tem orações, assim, maravilhosas pelas almas do purgatório, que não se encontram em muitos lugares. Então, a minha esposa vai transcrever nessas orações e vou, digitalizando elas, né? Passar para vocês. Até uma delas que já foi tirada desse livro é a oração de São Miguel pelas almas do purgatório. Quase não se tem, né? A oração de São Miguel pelas almas do purgatório. E é tão importante a gente... Como deixa feliz São Miguel quando a gente invoca ele para que ele ajude as almas do purgatório, né? Uma das grandes missões que ele tem é esse seu papel pelas almas do purgatório. Então, aqui tem muitas, tem muitas orações pelo, nossa, pelo purgatório. Muitas, muitas orações bonitas pelo purgatório que não se tem em outros lugares. São orações antigas que ela também vai transcrever e vai disponibilizar. A gente vai disponibilizar também por meio do site, né? Por meio dos arquivos que vão estar sendo enviados, né? No Telegram, pelo site. Então, tudo isso vai ser repassado. E até por isso, né? Eu falo para vocês... Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal, quem não é inscrito, e clica no sininho. Porque vai vindo muitas novidades, né? Para sempre vocês ficarem atentos e receberem essas novidades que vão ajudar no caminho de santificação. Que isso é o principal. A sétima novidade em relação ao curso, né? Estou já preparando, com as leituras, gravando vídeo do meu novo curso, Paz, Felicidade e Santidade. Que é um curso, acho que é muito necessário para os dias de hoje, né? Tempos de pandemia, tempos de muitas profecias, um tempo de muitos acontecimentos, né? E muitas coisas que virão pela frente. Como manter? Como conservar a paz? Como se manter feliz diante de tudo isso? Então, quem quiser fazer sua pré-inscrição, clica aqui. Tem um formulário. É só colocar seu e-mail que você vai receber em primeira mão todas as novidades para fazer parte do curso. E por último, né? Vêm vindo muitos vídeos legais também de devoções. Sei que quem está aqui no canal acompanha e gosta muito das devoções, né? Então, vai vir mais vídeos sobre as chamas de amor, que a própria Coordenadora Nacional, a Dona Rosária, está gravando. Vêm vídeos sobre o Relógio da Paixão, que o Padre Carlos também já gravou. Vêm vídeos sobre... Quero fazer vídeos sobre a importância da adoração noturna no lar. Quero fazer também vídeos sobre a Hora Santa, sobre muitas devoções, né? Que são de muito, de muita importância para a nossa conversão, para a nossa santificação. Então, quero deixar o convite para vocês. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva no canal e clica no sininho para receber sempre os vídeos, né? Assim que os vídeos são lançados, para que vocês não percam nenhum. São vídeos, assim, muito, muito importantes que vão ajudar na nossa caminhada, na nossa caminhada, no nosso crescimento, no nosso fortalecimento espiritual. E agradeço a todos que ajudaram o canal no mês passado. Então, já vou providenciar uma câmera boa, um microfone bom. Isso daqui que eu estou improvisando, né? Está quebrado o negocinho de um lado. Então, já vou providenciar, né? Espero que para o próximo mês já esteja aqui, né? E agradeço a todos que ajudaram o canal. E se alguém quiser continuar ajudando o canal, eu vou deixar aqui embaixo os dados, a conta para quem continua ajudando, né? O canal, o apostolado. Eu agradeço muito. Agradeço a cada um dos que foram bem feitores. Então, meu muito obrigado. Isso era o vídeo que eu queria fazer, né? Mostrar todas as novidades que vêm pela frente, né? Para os próximos dias, né? Para o próximo mês. E vamos caminhando junto, né? Vamos intensificando nossas devoções. Isso é o que a gente tem de mais importante para fazer. Salve Maria, salve José.